Fala galera! Receita de hoje, picanha com alho. E nós vamos servir e assar estilo churrascaria. Olha que picanha maravilhosa, olha! 1,1 kg, olha a cobertura de gordura, ó! Então aqui, nós temos a primeira veia, já aparecendo aqui. Nós temos a segunda, já aparecendo aqui. E nós temos a terceira, a picanha é muito bonita. Na verdade, na verdade, tecnicamente, vamos dizer assim, esse pedacinho aqui a gente poderia dizer que não é picanha, que é o colchão duro que está encostado. Mas como uma peça de 1,1 kg, nós vamos fazer um preparo aqui na pasta de alho, nós vamos aproveitar também esse pedacinho. Mas, tecnicamente, a picanha seria então daqui para cá. Nós temos aqui os feixes de fibra correndo nessa direção, então nós vamos cortar ela aqui contra a fibra, certo? Então vamos lá! Vamos dividir mais ou menos no meio aqui, mais ou menos aqui, ó! Aqui nós vamos cortar na mesma jogadinha. E aqui, idem, mesma jogada. Legal! Agora a gente vai espetar. Então o que você vai fazer? Como a gente está pensando aqui no estilo churrascaria, a gente vai dar uma dobrada, você vai dar uma apertada. Picanha é um corte macio, você só precisa dar uma firmada nela aqui, ó. Firmou, ó, espetou aqui, para a gente dar uma ajeitadinha, certo? O outro pedaço mesmo, o sisteminha. Olha só! Por isso que eu cortei a picanha meio que em 45 graus, né? Cortando contra a fibra. Porque a hora que a gente for servir aqui, ó, percebe? Aqui já vai apresentar toda a diferença. Se você corta ali a favor da fibra, não tem jeito. Aqui, quando for cortar o cliente, ou seja, a sua família, você vai entregar uma carne que vai demorar mais para a mastigação. Então o churrasco, ele detém, sim, algumas técnicas, algumas dicas, que parece que é um detalhe simples, mas ele faz toda a diferença, né? E picanha é um corte muito macio. Mas se você preparar errado, você não vai aproveitar todo o corte, tá certo? Essa é mais uma dica nossa da TV Churrasco. O que nós trouxemos aqui de receita especial para você? 75 gramas de manteiga. Deixei aqui do lado da churrasqueira, aqui mesmo, aqui, ó. Deixei aqui, ó. Ó, deixei aqui para dar uma derretida. Então aqui, ó, ó o ponto que está, ó. Está naquilo que é o ponto de pomada. Vamos lá, vou te explicar já. Aqui nós temos 5 dentes de alho picado. Alho sem miséria, beleza. E aqui eu já vou colocar também o sal de parrilha. Tiagão, não tem o sal de parrilha, tem na receita, na TV Churrasco, como você fazer sal de parrilha. Ou pode ser sal fino também. Legal. Misturou aqui. Vou deixar a colher do lado. Pincelzinho. Olha que naipe legal. Olha que delícia, gente. Aquelas pastas de alho de parar o churrasco, hein? Você curte alho? Coloca aí nos comentários. Essa picanha é teu número, hein? E aqui tem pedaços de alho, né? A gente colocou o alho, deu uma picada, mas tem, está bem pedaçudo aqui a nossa pasta, né? Tem algumas pastas que batem no liquidificador, fica bom também, mas a proposta aqui é deixar essa pasta mais pedaçuda mesmo, né? Ó, dá uma caprichada boa. Ó, faltou aqui um pedacinho. Olha que coisa linda. Tá beleza aí, né? Tá com água na boca aí também, né? Aqui também tá bravo, viu? Tá dando umas engolidas secas aqui na saliva aqui, que tá bravo. Beleza? Fogo forte, 40 centímetros da brasa. Aquela paciência do bom churrasqueiro, mas aqui vai ser jogo rápido. Tem que estar no mano a mano aqui, tá certo? Bora levar pra churrasqueira. Como colocamos manteiga, tem que ficar esperto, por quê? Vai levantar a labareda. Normal, tá caindo gordura na brasa. Tem que estar esperto aqui. Vou virando aqui, eu já volto com você. Hora de tirar da churrasqueira, vamos lá? Olha só. Meus amigos e minhas amigas. Ficou bem assada. Alho crocante. Olha que delícia. Gordura também, ó. Tá deliciosa. Estilo churrascaria mesmo, né? Ó. Beleza? Hora de fatiar, hein? Ó, merece seu like aqui, hein? Merece seu compartilhamento, hein? Ó. Ó a picanha, ó. Olha que delícia, gente. Olha. Tô fazendo fatia fina aqui, ó. Olha que maciez, ó. Só de mostrar a faca, ela já corta. Olha que delícia. Agora aqui, outro lado. Ó o porquê que a gente cortou contra a fibra, ó. Dá uma olhada, ó. A gente preserva a suculência. Na hora de cortar, vai tá bem macia. Olha que delícia. Como a gente tá falando que é estilo churrascaria, qual que seria o próximo passo? Aproveitar a nossa pastinha de alho. Passar de novo. Essa pasta de alho que tá maravilhosa, com sal, já tá no ponto, né, gente? E aí a gente vai levar a churrasqueira. É isso. A parte da gordura, você não precisa passar, porque a gente já passou e você não cortou totalmente a parte da gordura, certo? É só na parte que a gente deu uma casqueirada aqui. Ok? E churrasqueira. Aí eu já vou voltar pra cimentar. Não preciso nem colocar no fogo alto. Posso pôr do lado aqui. E a gente vai pra nossa hora mais que merecida. Picanha, até difícil de falar, né, gente? Picanha, ela é muito suculenta. Olha o ponto aqui, ó. Galera, aquela hora merecida, aquela hora que a gente espera. Dá licença, hein? Que maravilhoso. Que perfeição de receita, gente. É uma combinação da manteiga de qualidade, o alho, a picanha, que a gente já é... Dispensa comentários, né? Picanha é maravilhosa. Receita deliciosa. Essa é a nossa proposta de hoje. Eu te espero na próxima receita. Fica com Deus!